Música 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 Segunda-feira aqui no estúdio da Jesus Música Música Bora, 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 bora Tá aí, segunda-feira aqui no estúdio, galera animada Tá aí, desafio um minuto nessa segunda-feira Pra perder bastante gorduras, pra eliminar aquele peso que você tem a meta de eliminar Tá aqui, galera, segunda-feira Vamos lá, galera, segunda-feira, galera animada aqui no estúdio, é da Jesus Bora, 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 bora Um minutinho pra encerrar a aula dessa segunda-feira aqui no estúdio Vamos lá, vamos lá, cinco, quatro, três, dois, um Valeu, galera Tchau 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 Tchau